Alguma vez você já sentiu que estava sendo observado o tempo todo o que a qualquer lugar que você fosse tinha alguém lá te vigiando? Pois é, o vídeo de hoje é sobre isso. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e bem-vindos ao meu canal. E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês o jogo A Stalkiada, a garota que está sendo perseguida por um stalker. Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal, conto com a ajuda de vocês para o meu canal que está começando agora. E sem mais enrolação, bora jogar? Eu tive que terminar com o Liam e eu espero que ele aceite isso bem, tá? Tá, a gente acabou de terminar com o nosso namorado e veio pra casa, é isso? Nossa, mas que casa bonita. Nossa, muito lindo, hein? Muito chique. Tá, o que que tem pra cá? Um banheiro? Eu preciso fazer comida, eu estou com fome. Tá, nossa, que salona da... Ah, não é sala, é o quarto. Nossa, que chique, né? Tá, vamos ver. O que que a gente tem aqui pra fazer comida? Ahn... Opa! Tá, pega aqui. Pega a panelinha. Joga no forninho. Beleza. Pegamos aqui uma lata de quê? Comida orgânica. Nossa, da lata saiu toda a refeição. Da hora. Ok. Ahn... Quem estaria batendo na minha porta a essa hora? Tem alguém batendo na porta? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tá. Ahn... Você? Ah! Nós falamos. Quem está aí? Ok. Liam? Oh, querida. Ahn... Posso entrar? Ah, Liam. Eu te disse. Acabou. Então, você não pode entrar. Liam disse. Ahn... Qual é? Ahn... Não podemos apenas terminar assim. Você não pode me deixar desse jeito. Eu te amo mais do que qualquer coisa. A gente responde. Acabou, Liam. Vá para a sua casa. Abra a porta, Kate. Não, eu não vou abrir a porta. E eu não te amo mais, Liam. Você vai ser minha. Logo, logo. Meu Deus. Meu Deus. Fecha. Fecha. Ahn... Tá. Parece que ele foi embora. Ai, graças a Deus. Meu Deus, galera. A comida. A comida. Vai queimar a comida. Tá? Tira a comida daí. Tira a comida daí, minha querida. Vai. Nossa, esse comando aqui está bem ruim. Olha, dá vontade de dar uma mordida. Nesse negócio aqui. Tá? Beleza. Ok. Ok. Comemos tudo. Nossa, limpou o prato. Ok. A gente comeu na panela, aliás, né? Ahn... Um banho iria me acalmar. Ok. Então vamos tomar banho. Ahn... Beleza. Deixa eu trancar aqui por via das dúvidas, né? Se bem que essa porta de vidro, ela não vai adiantar nada, né? Como todo jogo de terror de Stalker, eu tenho que estar preparada pra me esconder... Que barulho foi esse? Eu tenho que estar preparada pra me esconder debaixo da cama. Eu já ia falar. Eu tenho que me esconder debaixo da cama? Não, eu não me escondo debaixo da cama. Que que é isso? Ahn... Me dê outra chance, por favor. Eu vou te tratar você melhor do que qualquer coisa. Ahn... Eu vou te tratar você melhor e dar pra você qualquer coisa, eu prometo. Apenas uma chance é o que eu peço. É... Isso não pode ser muito. Pode? Com amor, Liam. Não. Eu tenho que ir embora antes que ele faça algo pior. Liam. Liam. Você não tá aqui, né? Corre. 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 Você não tá aqui, né, Liam? Ahn... Eu deveria trazer água comigo antes de ir embora. Mas que tipo de pessoa acabou de ser ameaçada e volta pra pegar água? Ai. Ai. A geladeira não tava aberta. A geladeira não tava aberta. Corre. 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 Eu sabia. A geladeira não tava aberta. Ai, minha mão tá suando, galera. Ai. Eu sou muito detalhista, galera. Eu sou muito detalhista. Eu reparo em tudo. Eu sabia que eu não tinha deixado a geladeira aberta. Tá. Tá. Opa. O que que tem aqui? Um celular. Ok. 9 e 33. Estamos ligando pro nosso avô? Por que que você não liga pra polícia? Eu vou ligar pro meu avô. A não ser que o meu avô seja da polícia. Olá, vovô. Eu preciso da sua ajuda. Ei, Kate. O que que tá acontecendo? Tá. Leon invadiu meu apartamento e está atrás de mim. Eu quase não consegui escapar. E agora eu estou no meu carro. Isso é horrível. Você está bem? Ele te machucou ou algo assim? Ah, não. Eu saí correndo antes que ele fizesse algo. Mas eu estou morrendo de medo. Ok. Ah, eu acho que você precisa ir para um lugar seguro. Sim, eu tenho uma mansão. Algumas horas da cidade. É um lugar tranquilo e você pode ficar por algumas semanas. Ótimo. Obrigada, vovô. Posso ir agora? Sim, eu vou te mandar o endereço. E a chave da mansão está no porão? Ok. Obrigada de novo, vovô. Você salvou minha vida. Sem problemas. Eu espero que tudo fique bem. E não hesite em me ligar de novo. Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Olha a cara do Liam. Não, 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 não. Vaza, 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 vaza. 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 Ele abriu a porta. Ele abriu a porta, galera. Nossa, ainda bem que eu apertei o botão para frente. Se eu tivesse ficado parada lá, ele ia nos pegar. Ah, meu Deus, meu coração quase saltou pela boca. Ah. Ah. Ah, foi quase. Ainda bem que eu consegui sair. O Liam não vai ser capaz de me achar de novo. Ah. Eu finalmente consegui sair de um relacionamento tóxico. É, dá para ver que o Liam é tóxico, né? Ele não aceita e ele está ameaçando a gente de toda forma. Eu só achei muito burro da parte dela. Tipo assim... Sair correndo e tipo... Não, eu tenho que parar para pegar água. Depois, entrar no carro e ficar parada no carro ali ligando para o avô. Ah, não. O Liam está me seguindo? É um carro ali atrás, galera? Não, eu acho que eu estou muito paranoica. Ah, claro que não é ele. Provavelmente é só alguém ou algum vizinho. Puts. Outra burrice. Não ligamos para a polícia. Não fomos para uma delegacia. Fomos para a mansão no meio do nada do nosso avô. Caraca. F para a lanterna. Tá? Que bom que eu tenho uma lanterna, porque eu não enxergo patavinas. Ah, a chave está no porão, né? Ai, que legal. A chave está no porão. Deve ter um porão aqui em algum lugar. Isso é. Se o Liam não estiver nos esperando no porão, né? Tá? Que é uma outra entrada. Mas eu só consigo entrar pelo porão. Porão fica para baixo, né, galera? Nessas casas americanas. Eu ouvi um barulho. Eu não sei vocês, mas eu ouvi um barulho. É aqui? Nesse porão escancarado? Parabéns, minha filha. Eu não tenho mais o que te dar. Os parabéns. Parabéns. Tá. O que está acontecendo aqui? Por que a luz não acende? O que que é isso? Isso aqui é do meu avô? O que que está acontecendo aqui, galera? Tá. Temos o que? Um gerador a lenha. Caixões! Não tem como ficar melhor. Não tem como ficar melhor. Tá. E agora? E agora? Onde está a porcaria dessa chave? Tá. Vamos ver. Ah, deve estar aqui nos instrumentos cirúrgicos do vovô. A chave. Ok. Pega a chave. Isso. Caraca, os comandos estão bem devagar. Ai, ai, ai. E num jogo assim, que você fica desesperado o tempo todo. Não pode estar tão devagar assim. Senão te desespera mais ainda. Tá. Ai, achei que o Leon ia aparecer. Peraí, galera. Mas as luzes vão ficar assim mesmo? Essa porcaria? Eu apertei ali pra acender a luz. E a luz ficou daquele jeito, falhando. Tá. Vou seguir aqui. Vou seguir aqui. Tá. Dá pra entrar por aqui? Dá pra entrar por aqui? Opa. Beleza. Nossa, está escuro aqui. Fecha essa porta. Tá. Ai, ela precisa acender alguma coisa que está no quarto, né? Então vamos procurar um quarto. Ai, meu Deus. Banheiros. Banheiro. Oh. Que banheiro é esse? Qual que é do meu avô? Tem uma mansão no meio do nada. Bom, o quarto de mansão geralmente fica em cima, né, galera? No segundo piso. A casa está fazendo vários barulhos. Tem malas ali. Ok. O Leon vai estar aqui, né? Ou coisa pior, né? Acredito que coisa pior. Bom, os quartos de mansão geralmente, de qualquer casa, fica no segundo piso, né? Opa. Por que que isso aqui está aberto? Por que que isso aqui está aberto? Tá. Abre a geladeira. Vou deixar a geladeira aberta pra fazer uma luz aqui. Ajuda? Não ajuda, né? Fecha isso, então. Beleza. 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 Galera, eu vou dar de cara com alguém. Nossa, está tudo empoeirado aqui. Eu vou dar de cara com alguém, né? Eu vou, né? Ai, meu Deus. Ok. Vamos procurar. Estou com o coração saltando pela boca. Tá. Vamos procurar aqui uma... Ah, ali é a porta da frente. Tá. Um espelho quebrado. Mais malas. Ha, 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 ha. Ai, ai. Se ela acha que ela está sozinha aqui, ela está bem enganada. Ela está redondamente enganada. Tá. Beleza. Então. Concluindo, né? O que a gente estava falando. Qual que é a do meu avô, né? Opa. Tá. Ah, então quer dizer que o interruptor estava perto do quarto. Eu li por cima que a gente tinha que ligar alguma coisa que estava no quarto. Nossa. Por que que aqui está tão escuro? Que lugar é esse? Tá. É um quarto. Ah, legal. Vou ligar o interruptor aqui. Liga, minha querida. Vai. Vai. Isso. Cadê jogo? Cadê? Detecta aí jogo que precisa ligar. Isso. Obrigado, jogo. Ai. O jogo está me deixando mais nervosa ainda. Tá. A gente está ligando para alguém. A gente pegou o celular. A gente pegou o celular. Tá. Meu Deus. Meu Deus. Que espécie de lugar é esse? Tá. Para cá foi de onde a gente veio. O que que temos aqui? Deve ser um banheiro, né? Não? Outro quarto? Outro quarto. Acende a luz. Tá. Nossa, está tudo... Ai, minha querida. Você acabou de piorar a sua própria situação. Tá. Ali tem tomadas, mas não interruptores. A gente agacha? Não. Não já ia falar se a gente abre essas gavetas, mas... Não tem muito como abrir as gavetas ali. Ok. Vai para o quarto, garota. Vai para o quarto. E... É isso. Fecha a porta. Fecha a porta. Tá. O que que a gente tem que fazer agora? Dormir? Vai dormir, minha querida. Vai dormir. Galera do céu. Minha mão. Ela está pingando o suor. Se antes eu conseguia encher uma garrafinha de 500ml, agora eu consigo encher uma de 2 litros. Caraca. Que jogo é esse? E olha que essa é só a demo, galera. É a demo do jogo. Imagina quando o jogo sair completo. Vai ficar... Melhor eu checar a porta. Pode ser o vovô. Quem viria me visitar? Alguém veio te visitar? Nossa, mas... Ai, não tem como ficar pior. Bom, pelo menos agora a gente consegue enxergar alguma coisa, né? Nossa. Olha ali o mofo. Tá. Meu Deus do céu. Ai, estou engolindo seco aqui nesse jogo. É o Leon, né? A gente já vai abrir? A gente nem vai perguntar quem é? Caraca, galera. Não tem nada. Não tem nada ao redor, tá? Tem algo aqui. Galera, olha o que que diz nessa cartinha que estava na frente da nossa porta do nada. Caro novo residente da mansão, eu sou o dono anterior dessa mansão. E pessoalmente você é a pessoa que eu estive procurando. Eu espero que você fique por perto. Tenho certeza que vamos nos dar bem. Eu estarei te observando. Meu Deus. Mas que brincadeira é essa? Ah, isso não pode estar acontecendo. Ah, deve ser só alguns adolescentes. Melhor eu ir na loja de conveniências aqui perto e comprar algumas coisas antes que fique escuro. Ah, claro. Ah, só uma brincadeira de adolescentes que não tem o que fazer. Poxa, vou te falar, hein? Mas a gente é burra mesmo, hein? Caraca! Não. Todos os passos errados. Todos os passos errados. Aí, galera, nesse tipo de situação, a gente dá vantagem para o stalker, né? Ah, beleza. Beleza. Vamos precisar pegar a lista de compras. Loja de conveniência. No meio do nada. Tá? Beleza. Ah, vamos ver aqui. Ok. O que temos aqui? Lista de compras. Tá? Comida. Nananana. Nananana. Beleza. Vinho. Cereal. Ok. Vamos ir pegando aqui. Tá? Comida orgânica. Esse aqui, chips, snacks. Ok. E aqui temos o quê? O quê, 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 quê? O quê? Pra cá. Algo pra cá que a gente pegue? Também não. Ah, aqui, ó. Vamos pegar aqui uma bebidinha, né? Uma Coca-Cola. Tá? Algo pra cá. Pra cá também não. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente precise pegar. Eu acho que não, né? Riscamos tudo da lista? Ah, leite, cereal e vinho. Leite, cereal e vinho. Tá? O vinho é... Ah, vinho é aqui, né? Lá. Não é? Não é esse o vinho que a gente quer? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Leite, cereal. Olha o cereal pra cá. Mas eu acho que a gente tem que pegar na ordem, né? Então vamos na ordem. Cadê? Ali, ó. Leite. Leite. Cereal. Cereal. Caixinha de cereal. E vinho. Ah, peguei. É isso. Vou pagar e vazar. Né, querida? Beleza. Vamos falar com o moço aqui, dar uma coçadinha na barba dele. Caixa. Olá, linda. Isso é tudo? Ai, ai, sim. Caixa. Ok. Total de 28 dólares e 50 centos. Obrigado por comprar aqui. Também posso te dizer que você é nova na área, né? Por quanto tempo você vai ficar? A gente responde. Ah, sem problemas. Eu não tenho certeza ainda. Acho que não vou ficar muito tempo, eu acho, né? Ok. Pegamos a sacola. Essa sacola me assustou, hein? Ok. Tenha um bom dia. E aqui estão as suas coisas. Obrigada a você também. Beleza. O cara do caixa foi um pouco invasivo fazendo aquela pergunta. Mas, né? Beleza. Beleza. Agora, bora para o nosso carro. Esse aqui, né? Vermelhinho aqui, né? Nossa, mas tem uma van. Então... O que é que é isso? Estranho. Você é, sabe, jovem, bonita. Uma moça bonita como você não deveria andar por aí sozinha em um lugar como esse. O que você quer? Ele responde. É... Eu tenho alguns desejos, mas eu acho que é melhor eu não contar. O que é isso? Tenha cuidado. E não deixe eu te ver sozinha de novo. Oh! Eu preciso que você fique longe. Respeite o meu espaço e fique longe. Nossa, galera. Eu acho que não tem como piorar. Será que tem como piorar? Pela música tem como piorar. Ok. Ah, era o barulho do carro. Chegamos em casa. Olha! Chegamos em casa à noite, tá? Minha lanterna tá aqui. Tá. Que legal. Se o cara nos seguiu até aqui... É um abraço, minha filha. É um abraço. Cadê a chave? Não me diga. Ah, tá. Já ia falar. Não me diga que eu vou ter que voltar lá. Beleza. Beleza. Ai. Oh! Bem-vinda em casa. O quê? O quê? Bem-vinda em casa. Cadê meu quarto? Cadê meu quarto? Ah. Ah. Você estava linda hoje. Fecha essa porta. Fecha essa porta. Eu não... Mal posso esperar te ver de novo. Esse é meu quarto? Fala pra mim que esse é meu quarto. Cara, esconde embaixo da cama. Esse é o primeiro jogo de stalker que não tem como esconder embaixo da cama. Eu mal posso esperar pra te ver de novo. Estou chegando perto. Logo estarei aí. O cara tá na porta. O cara tá na porta. Esconde embaixo da porcaria da cama. E se eu já estiver aí? Não tem como se esconder? Não tem como se esconder. Se esconde aqui. O cara vai abrir a porta, né? O cara vai abrir a porta, né? Eu estou aqui. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou vomitar o meu coração. Por que eu vim pro quarto achando que eu podia me esconder embaixo da cama se eu podia ter ido pro carro? Não, no carro não. Ele poderia estar lá fora, né? E agora? E agora? E agora, galera? O que eu faço? Eu tenho que ir pro carro? Eu acho que eu tenho que ir pro carro, né? O cara vai tá aqui. O cara vai tá aqui. Vai me dar um cagaço. Vai me dar um cagaço. Corre. Corre. Vaza da casa. Vaza da casa. Vaza da casa. Vaza da casa. Putz. Vai pro carro. Vai pro carro. Vai pro carro. Pro carro. A gente não entra no carro? Como que a gente não entra no carro? Tá? Pega isso. Ai, querido novo residente. Ai, parabéns. Oi? Você pode acreditar que essa mansão é o seu refúgio. Mas cada passo que você der estará mais fundo no jogo. Eu estou com você em cada escolha, cada movimento. Não há escapatória do fim inevitável. Vaza. Vaza. Eu entro no carro. Eu entro no carro. Por que eu não entro no carro? Meu Deus. Galera, eu realmente tô muito assustada. A minha mão, ela tá suando pra caramba. Agora a gente entra. Agora a gente entra aqui. Fecha, fecha, fecha. Embaixo da cama, esconde. Continua. Eu gostei, galera. Gostei da demo. E acho que o jogo promete ser muito bom. E se vocês gostaram, sentam o dedo no like. Se inscreve no canal. Põe aí nos comentários pra mim. Obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau.